Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Vamos falar de futebol aqui no nosso programa e como eu bem falei antes de girar aqui com a vinheta, foi atropelado mesmo, né Anderson? Bom dia, porque foi cinco gols, desses cinco, quatro foram no primeiro tempo, Anderson Batista. O que foi que aconteceu? Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que estão em casa, vamos com o giro esportivo desta segunda-feira. 5x2, não tem muito o que explicar sobre o esporte desse jogo não. O Atlético Mineiro superior, uma equipe que desde o início da partida tomou as iniciativas, o esporte acabou abrindo o placar, mas logo em seguida a Série A é disputada em 90 minutos, tem que ter o equilíbrio durante todo o jogo. E foi o que o Atlético Mineiro teve durante a partida, uma equipe que explorou muito bem o lado esquerdo por sinal, com o Thiara, com o Cazares, com o Fábio Santos. E a grande parcela da derrota do esporte caiu nas costas do Durval e merecidamente. E a gente já vinha destacando isso aqui. Durval não tinha que ser utilizado em todas as partidas do esporte, mesmo com a boa fase que vinha vivendo, porque tem que se levar em conta a idade do Durval. E isso não foi levado em consideração. 5x2, vitória merecida do Atlético, e agora a equipe do esporte vai aguardar apenas a matemática, para ver quando é que vai ser rebaixado, porque não tem mais estimativa, não tem mais perspectiva de um esporte que venha a reagir na competição. Verdade, e até no último jogo que o esporte acabou perdendo para a equipe do Palmeiras, e que teve toda a mudança, e até deu uma tuitada lá, enfim, o esporte já está rebaixado, não lembro agora qual foi o termo que eu usei, mas eu estava esperando só a confirmação. Só que o jogo de ontem, Anderson, teve um momento no jogo que eu achei que o esporte realmente pudesse vencer, apesar que o gol foi contra, e antes de sair esse gol contra, teve dois ataques ali do Atlético que não acabaram em gol, por sorte. Mas o esporte acabou no cruzamento, o jogador da equipe do Atlético fez o gol contra. Mas depois o esporte foi um time totalmente batível mesmo, pela equipe do Atlético. A gente sabe que esse time do Atlético é um time massa, mas o esporte foi além do esperado, Anderson. Aí, 30 minutos da primeira etapa, para quem acompanhou, o jogo já estava 4x1 para o Atlético Mineiro, o Atlético tirou o pé, o Atlético não acelerou mais na partida, porque poderia muito bem fazer 5, 6, 8, 10 gols. Eu também achei isso, que tirou o pé. O Atlético Mineiro não forçou tanto as jogadas. 4x1 em 30 minutos, o Magrão teve que cair em campo, a pedido do técnico Milton Mendes, para que o jogo não continuasse, para que esses jogadores viessem a ter uma parada técnica para hidratação, mas que, na verdade, é uma conversa com esses jogadores, porque o esporte parou. Parecia muito bem, para quem acompanhou a Copa do Mundo de 2014, aquele momento Brasil e Alemanha, onde a Alemanha faz vários gols seguidos no Brasil. Foi o Atlético Mineiro ontem em frente ao Esporte Recife. E isso já vem de uma parte psicológica da equipe, de todas as derrotas que foram sofridas, e quadro irreversível. Hoje a gente percebe que Esporte e Paraná Clube são as duas piores equipes do Campeonato Brasileiro, disparadamente. É complicado. Vamos ouvir aqui o Milton Mendes, porque, diferente do que estamos conversando aqui, ele disse que viu a evolução, mesmo com pouco tempo, né? Com pouco tempo que ele teve. Ele chegou... Qual foi o dia que ele chegou no Recife? Chegou aí faltando dois dias para o jogo. Semana passada, né? Dois, quatro dias. Eu acho que há uma semana atrás, nesses mesmos horários, estávamos anunciando a demissão do técnico Eduardo Batista. E a gente já está no finalzinho do programa. Mas vamos ouvir aqui o que o Milton Mendes falou. O adversário, naturalmente, teve maior pelo fato de estar jogando em casa e propor o jogo. E a nossa equipe portou-se bem. Lógico que o placar foi muito elástico. Não era o que nós pretendíamos, mas eu também acredito que meus jogadores lutaram muito, deram o que podia dentro de campo e lutaram. É importante nós termos a consciência que precisamos melhorar em alguns pontos. naturalmente, vamos trabalhá-los essa semana. Mas eu não vou crucificar ninguém, até porque nós somos um todo. Nós não jogamos e não crucificamos ninguém individualmente. Nós somos um todo. E nesse todo, o responsável sou eu. Então, portanto, a responsabilidade é toda minha. Anderson Batista, eu estava acompanhando que a gente já falou do Duval, mas o Duval foi muito abaixo do esperado mesmo. Acabou ali sendo responsável pelo gol que virou a partida. O gol que virou a partida. O gol dos 3x1 do drible lá do Emerson pela direita. E o 4x1 que ele vacilou com a bola nos pés e acabou... Ficou naquela novela, né? Se era ele, o que eles estavam conversando ali? Dentro de jogo não se conversa antes. O Magrão fez o sinal, ele olhou, aí o Casari, que não é besta nadinha, foi lá, pegou a bola e fez o gol. Até então, na hora que fez o gol, eu estava acompanhando pelo rádio, o locutor, né? Ou melhor, o narrador, primeiro ficou na dúvida se tinha sido gol ou não. Porque todo mundo parou e ficou olhando o Casari fazer o gol, né? Não foi gol, não foi, foi gol, foi gol e acabou saindo gol. Mas o Sport... E, Anderson, quando o Sport fez o segundo gol no primeiro tempo, eu botei a mão na cabeça, meu Deus do céu! Pra que fazer esse gol? Porque o Atlético Mineiro, como você disse, tirou o pé, não quis fazer mais gol na equipe do Sport. E eu lembrei, pronto, fez um gol, vai ter uma reação, no mínimo vai fazer mais uns 5, 6, uns 4 aí, no segundo tempo. Porque, na hora que fez o gol, não era pra ter feito esse gol, né? Infelizmente, parece uma... Até meio louco falando isso, né? Era pra ter feito o gol, porque a equipe do Atlético Mineiro tirou o pé mesmo, né? Então o Sport jogou muito mal. E é uma equipe que, sinceramente, né? Eu tinha falado aqui, o Sport não vai conseguir vencer esses próximos jogos. O Sport tá aí há quantos jogos pra tentar alguma coisa? Tem 11 jogos. Não pode perder quantos? Tem que vencer 7. Tem que vencer 7. Não pode perder mais 4 partidas. O Sport tem 15 derrotas no Campeonato Brasileiro. Com mais 4 derrotas, o Sport soma exatos 19 jogos perdendo, o que, ocasionalmente, é um turno inteiro perdendo. Isso. Uma equipe que perde um turno inteiro, ela não vai sair dessa situação. Isso é notório. E é muito fácil você apontar algumas partidas que o Sport vai sair de campo derrotado. Esse jogo contra o Atlético Paranaense fora, o jogo contra o Grêmio na Arena do Grêmio, jogo contra o São Paulo no Morumbi, jogo contra o Fluminense do Maracanã, contra a Chape na Arena Condá. O Sport não vai vencer esses jogos e, consequentemente, o rebaixamento virá nas próximas rodadas. O Sport agora, só pra você acompanhar o que a gente tá aqui falando, o Sport, pra o 17º, que o Sport hoje é o 19º, tem 5 pontos de diferença. Pra o 16º também, né? Pra o 16º. Pra o 16º, o Sábio Ingano, o Vasco da Gama. O Ceará acabou saindo da zona. Foi, ontem ganhou. Com a vitória por 3 a 1. Espetacular assistir o jogo ontem que jogamos. Mas... E outra coisa, né? E pra você ter ideia mais ainda, do Sport pra o 18º, o Sport tem 4 pontos de diferença. Então, se o Sport vencer o jogo, vai continuar na 19ª colocação. Sim. Não vai sair. E algo que vencer hoje tá se tornando um desafio enorme pro Sport. Então, tipo assim, o Sport pode vencer e pode perder o jogo seguinte. Então, vai se complicando. Né? É uma situação... Eu já ressaltei aqui que o Sport somaria 1 ponto ou 2 pontos nessa sequência de 4 jogos. Então, agora vai ter o... Tem um jogo contra o Internacional que, no máximo, até eu citei esse termo no Boa Noite Torcedor, de que, no máximo, o Sport consegue 1 ponto nesse jogo contra o Internacional. Que é o empate ali, daquele mesmo jeito que aconteceu contra o Cruzeiro, com um pênalti, o Magrão defendendo, se salvando no último minuto. Aí tá dentro das estatísticas que você falou, né? É, não soma mais do que isso, não. E vale levar em consideração todos aqueles desfalques que o Sport terá na partida. Hernando, Léo Ortiz, Cláudio Vinc, que mesmo se recuperando nesta semana, ele não ficará à disposição para o jogo. E também o Andrigo, que foi a opção ontem, no segundo tempo, na vaga do Marloni. Também tá de fora. Vale salientar que o Durval também tá de fora, após a expulsão. Então, o Sport terá na zaga Ronaldo Alves. Max, será a dupla de zaga contra o Internacional. Porque Hernando e Léo Ortiz não podem atuar. Na direita, o Raul Prata deve ser mantido. E o Sander no lado esquerdo. Deve ser o sistema defensivo para esse jogo contra o Internacional na sexta-feira. Tá bem naquela, né? O último a sair apaga a luz, né? Sim. E outra, a defesa só tem uma opção no banco de reservas. Que é o Adrielson. Adrielson é a única peça que pode, caso alguma lesão durante a partida, ou alguma expulsão, o Adrielson é o único jogador que pode compor o miolo de zaga. O jogo acontece na sexta-feira. E os últimos jogos do esporte, melhor, os próximos três jogos, melhor dizendo, do esporte é ali. Internacional, Atlético Paranaense e Vasco. Vasco joga hoje contra o Moto do Paraná. Então, se o Vasco vencer hoje, que eu creio que vai vencer, a situação fica bem mais complicada ainda. Sim, é o fato natural do campeonato, é o Vasco vencer o Paraná Clube. Isso aí, diferente disso, é uma surpresa pra gente. O Paraná empatar ou até mesmo vencer esse jogo. Então, se o esporte perder esses três jogos aqui que a gente tá falando, o esporte já tá agora rebaixado, né? Eu conto ali as quatro derrotas. Internacional, Atlético Paranaense agora, que a gente tá botando aqui, e o Vasco. Faz muito tempo que eu vi uma equipe perder um turno inteiro e escapar da zona do rebaixamento. Isso pra mim, particularmente, não existe. São poucos, são raríssimos os casos em que acontece esse tipo de fato. E o esporte vai ter que ir contra todos os números possíveis e inimagináveis em busca da permanência, algo que eu deixo bem claro, torcedor. Eu não acredito. Sendo esporte, agora, eu já viabilizaria um trabalho pra 2019 e não tem nem como, né? Porque tem eleições ao fim do ano, aí vai ser um 2019 todo atrapalhado novamente. Lógico, o time do esporte, o time do esporte, vai acontecer o que aconteceu com o time do Santa Cruz. Cair pra terceira divisão? Não, Moisés. Vai acontecer o seguinte, quando chegar no final da temporada, vários jogadores irão deixar esse elenco, é isso que eu quero dizer. Irão deixar, então assim, o esporte vai ter que montar outro time. Vê que loucura, Anderson. Outro time, outra mentalidade, provavelmente outro treinador, porque hoje indicamos uma oposição forte que vença as eleições em dezembro. Pelo menos são os vícios. Apesar que qualquer pessoa hoje que se candidata lá no esporte, pra ser contra esse atual presidente aí do esporte, vai ganhar. É. Agora depende dos desdobramentos, porque se você tem muitas chapas de oposição, você divide os votos. Fala uma polarização, aí fica uma situação mais complicada. Exato, você tem que ter uma chapa forte de oposição, pra que ela tenha todo o quantitativo daquelas pessoas que estão insatisfeitas com esse momento do clube. E não você dividir esses votos com outros candidatos e a situação, no fim, sair fortalecida, porque mesmo com todos os perrengues, a situação tem o seu X de votos nas urnas rubro-negras. Como desgraça a Pouca é bobagem lá na área do retiro, onde teve uma confusão dos ingressos. Eu tava acompanhando, uma confusão desgraçada dos ingressos, que ninguém explica nada pra ninguém. Inclusive eu convido o torcedor a acessar o canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, que agora pela manhã o Alessandro Matias contactou o casal, que foi obrigado, inclusive uma das pessoas, o marido do caso, ele foi obrigado a comprar uma camisa do Atlético Mineiro, pra entrar no Independência. E torceu, claro, pro Atlético Mineiro assim, né? Porque o que vai acontecer? A minha opinião, o que houve em relação ao caso. Esporte não acreditou que seus torcedores viessem a assistir o jogo no Independência pela sexta colocação do Galo e pela décima nona colocação do Esporte. É um desrespeito muito grande com o torcedor, que mesmo nessa situação ruim do Esporte... Aí mostra que a própria diretoria não acredita mais no time, né? Não acredita na permanência. Não, porque tem várias explicações de outras pessoas que... Não, não houve contato com o Atlético Mineiro. Pois é, deixa eu conversar com o Alessandro, que a gente tá aqui falando, Alessandro, sobre a questão desse ingresso. Que o torcedor teve que comprar uma camisa do Atlético Mineiro. Vê só que coisa. E ninguém explica nada o que foi que aconteceu. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Anderson. Bom dia, Moisés. Eu comecei hoje pela manhã, inclusive uma conversa ao vivo com os torcedores que estão em Belo Horizonte ainda e voltam hoje à noite. No caso foi a Tamires e o seu marido. Inclusive ele teve que comprar uma camisa do Atlético Mineiro pra poder se dirigir dentro da torcida, né? No caminho lá da entrada do estádio e poder também assistir a partida. Então veja onde chegamos, né? A torcida se dirige pro estádio, pra adversária. Lembro que o regulamento diz que são 10% da capacidade do estádio. Tem que ser destinada à torcida adversária. Então, ninguém tá pedindo favor, ninguém tá pedindo nada. São direitos, né? E são leis aí que não estão sendo cumpridas. Ou houve alguma falha que até então, eu não sei. A Tamires me falava que o pessoal da bilheteria falou pra ela que tinha sido o esporte que não tinha... Que tinha liberado os ingressos pra torcida local. A Tamires também na mesma entrevista, que tá lá no nosso canal no Eu Pratico Esporte TV no YouTube, ela coloca pra gente também que a polícia chegou pra dizer pra eles lá que... Tinha sido por parte do esporte essa não reserva da área de visitantes. Então, é curioso. A gente ouviu o lado do torcedor. Já entramos em contato com a assessoria de comunicação do esporte. O esporte entrou em contato com a gente assim que acabou a live. E dizendo que chegando ao Recife, que diz que os passagens do esporte tá chegando agora, perto de meio-dia, o voo lá de BH, com a delegação, onde o time vai diretamente pro CD, almoça e treina às três horas de hoje. Então, a gente tá aguardando, até porque nos informaram que na chegada da delegação em Recife, o esporte vai oficialmente falar sobre esse caso. É interessante esclarecer, é, porque existem outros jogos de esporte fora do Recife e como é que o torcedor vai acreditar que vai ter ingresso, né? Então, tem gente que sai do Recife, tem gente que mora no lugar onde os esportes visitam pra o campeonato brasileiro. Então, tem todo um atrativo de quem mora longe, porque tem saudade, mesmo o time como tá, e tem o atrativo do torcedor que vai realmente acreditando pra incentivar. Então, uma frustração geral dessa turma aí, ele até mostrou a camisa do Atlético lá na hora que ele comprou. Então, fica esse clima ruim, né? Esse constrangimento que aconteceu, eles estão procurando um advogado pra ver o que vai dar, mas, de antemão, falaram que não tem intenção de entrar na justiça contra o esporte, até porque, vamos ver primeiro de quem foi a parte do problema, né? Se foi do esporte mesmo ou se foi do adversário. O esporte já se pronunciou em algumas entrevistas aí, parece, eu não vi agora, mas pelo Twitter, pela mensagem que eu recebi, já existiam algumas entrevistas em cima desse assunto. Porque entrevista é entrevista, né? Pode até falar comigo, mas tem que ter uma nota oficial no site do clube pra que fique fixada esse lado do esporte, né? Então, o momento é complicado, e sem a presença do torcedor no estádio, né? Já complica muito mais. Verdade. Alessandro, eu tenho aqui um áudio rápido que eu vou trazer. Você conversou com o pessoal hoje pela manhã, né? Os torcedores. Aí eu vou trazer aqui rapidinho, você vai acompanhar também com os ouvintes, né? Você falou com a torcedora agora pela manhã, relacionada a essa questão dos ingressos, né? Rapaz, é uma coisa muito chata, viu? Eu fiquei acompanhando mesmo, só em saber que o cara comprou uma camisa do Atlético pra estar lá torcendo. Eu fiquei muito arretado, bicho, é sério. Porque, Anderson, você vai, sai daqui pra torcer pelo seu time. Com todo respeito ao Atlético, a qualquer time. Mas você tá torcendo pelo seu time, mas você tem que comprar uma camisa do danado do outro time pra poder torcer. Veja, percebeu uma coisa dessa. Aí, nesse caso... Vamos esclarecer, o torcedor que tá em casa, você tem que entender. Pô, pra que ele comprou a camisa? É porque é o seguinte, ele era o único desse grupo aí, eram dois casais. Nesse caso, que a gente tá falando, ele era o único que estava apenas com a camisa do esporte. O resto do restante tinha levado a camisa do esporte e outra. Então, conseguiram, né, colocar a camisa normal, uma branca, ou qualquer cor lá que eles estavam. Esse torcedor, pra passar por dentro da torcida, ele teve que tirar a camisa. E, em seguida, o mais rápido possível, ele comprou uma camisa do Atlético, porque, senão, eu reconheci ele como torcedor visitante, né? Por segurança, ele optou por isso. E pra entrar no estádio, também. Verdade. Deixa eu acompanhar aqui, Anderson. Como é que você fala? Sim. A gente, eu acho que, no mês de julho, já, pra vir pra cá, planejamento, pra vir pra cá e tudo. Chegamos na sexta-feira. E com a cabeça no jogo, né? Não fazemos passear, mas com a cabeça no jogo. Então, ontem, a gente foi pro estádio pela manhã, na parte da manhã, por volta das 11 da manhã. Chegamos lá, tava tranquilo, fomos direto pro acesso de visitante, que a gente pegou o endereço na internet. E quando a gente chegou lá, tem uma funcionária, tinha só alguns torcedores por lá, que deram informações a gente, que teria ingresso às 14 horas. A funcionária foi bem clara, vai ter ingresso pra vocês às 14 horas, a partir das 14 horas. Então, fomos almoçar, e quando a gente terminou de almoçar, por volta das 13 horas, começou esse zoom, 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 esse falatório pela internet, sobre não ter ingresso para os visitantes, né? E a gente ficou, né? Como assim? A gente nunca passou assim por isso. A gente sempre foi pra alguns jogos fora já de Pernambuco, e isso não tinha acontecido tão assim como foi ontem. Pois é, rapaz. Ela fez assim, chegou na sexta-feira, foi lá, não tem... Rapaz, que coisa, é uma confusão da nada. Agora, engraçado, quem me faz acreditar que o Atlético Mineiro tá errado nessa história? Chegou lá e disse, não, não vai ter ingresso aí pra os portos, não. É só ingresso pra torcida única. É uma coisa que são várias interrogações nesse caso aí, e alguém vai ter que se posicionar, e que tenha bons argumentos, viu? Porque não vai chegar dizendo, não, chegou lá, o Atlético disse que não ia ter, é culpa do Atlético. Jogar a culpa pro... Aí já vai entrar na lei a questão dos 10% do ingresso pro visitante. Terceirizar a culpa pra outra pessoa, né? É muito fácil, né? É, muito cômodo, né? É, é coisa de louco. Ô, Alessandro, nos encontramos amanhã com mais informações, claro, você vai estar acompanhando também esse caso aí dos ingressos, e amanhã a gente fala mais também, até porque não tem muito tempo pra reclamar, que já tem jogo na sexta-feira, vai pegar o Internacional, que venceu ontem do jeito que venceu, né? Porque, pelo amor de Deus, também. Boa, Alessandro. Tá bom, meu querido. Forte abraço pra você, pro Anderson, pra quem tá em casa, beijo pra quem for de beijo, e abraço pra quem for de abato. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira, aqui na Rádio Vicência FM.